MÚSICA 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 Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vou fazer aqui um vídeo diferente. Há um parceiro do canal a quem eu tenho que agradecer bastante. Talvez é o parceiro mais antigo do canal que eu tenho, que é a Zemove e aqui o André. A Zemove abriu um stand novo aqui em Almada e hoje vim até cá conhecer o stand e tentar perceber o que é que significa para a Zemove este alargamento. E dar-vos a vocês também a conhecer um bocadinho melhor o que é um stand e a parte de trás do stand e as oficinas e os serviços que aqui se fazem. Para quem não conhece, vamos então ficar a conhecer então aqui o stand novo da Skoda em Almada. Amigo está o André. O André já quase faz parte aqui dos vídeos da Skoda. André, mais um standzinho, Zemove aqui em Almada. É verdade. Isto é, deixe-me já dizer, isto é Rua Hernani... Rua Hernani Cidade número 2C. Rua Hernani Cidade número 2C. Na Charneca da Caparica. Na Charneca da Carapica. Eu engano-me sempre de propósito. Também há quem diga Charneca da Chafarica. Da Chafarica não. Eu aprendi esta há uns anos de piada Charneca da Carapica e olha, ficou. Bom, Charneca da Caparica, vocês vieram até aqui. É verdade. Tu mudaste de Almada aqui para este lado. Para Almada não, de Setúbal. De Setúbal. Setúbal. Para Almada vieste tu, enganei. Para Almada. Então, basicamente isto já, como quem nos acompanha, o Concessionário existe desde 2017 em Setúbal e era a estratégia expandir-nos até à zona de Almada. Infelizmente, e que o crescimento não foi logo tão rápido, mas num momento oportuno que veio o Covid e que bloqueou-nos aqui um pouco a nossa estratégia. Felizmente, a nossa resiliência durante os dois anos de confinamentos, Covid, continuámos na procura com alguma sustentabilidade de critério e com resiliência, porque é preciso, é preciso criar aqui investimento e conseguimos. Portanto, infelizmente não estamos, ou felizmente se calhar, não estamos no núcleo forte dos automóveis que é na zona do Feijão, estamos numa zona mais à parte. Mas estamos aqui, estamos presentes. Sim, mas isso acaba por ser benéfico para vocês. Uma das coisas que eu reparei quando vinha para aqui, vocês cá virem, vou reparar também. Primeiro, não apanham tanto trânsito e segundo, é facilidade de estacionamento. Era um dos vossos calcanhares daqueles lá em Setúbal. Era um estacionamento ali na zona, era um bocado crítico e aqui, felizmente... Não percebemos que em Setúbal haja problema de um cliente entrar no concessionário por falta de estacionamento. Não, o cliente vai e arranja o lugar, mas é mais difícil. Aqui pensámos, e aproveitando, uma vez que isto foi construído de raiz, com o propósito de ser o concessionário também, o espaço exterior foi projetado para esse filme. Sim, depois eu mostro-vos, eu vou-vos mostrando umas imagens. Aliás, isto foi tão bonito. Pensaram em mim, este canto aqui é só para mim, só para eu filmar, e com o Vision IV aqui deste lado, faz um cenário espetacular aqui para fazer as gravações. Para já, eu reclamo já aqui este canto, este canto é meu. Para já ainda é um Vision. As encomendas estão feitas, mas ainda é um Vision, portanto, temos que esperar uns mozinhos até que ele chegue. Sim, mas quando vier... Olha, mas isto, para já, é um esforço enorme da vossa parte, porque pós-Covid, a gente sabe perfeitamente bem que a grande maioria das empresas ainda estão a lutar para sobreviver e recuperar... E nós também, e nós também, mas... E vocês arriscaram neste passo? Achamos que a estratégia de sobrevivência, também alienada à resiliência, passa pelo crescimento, e o crescimento é virmos para esta zona mais perto da capital, para uma zona onde a densidade populacional é muito forte. e acreditamos que aqui vai ser o nosso... o pontapé de saída mais regular no que se diz... Respeito à marca. À marca e ao crescimento. A marca já está numa fase de crescimento. Sim, a marca já está numa fase... Já está numa fase de crescimento e é isso que nós precisamos, é de expandir-nos para acompanhar o crescimento da marca e estarmos a... Aqui, a nível de serviços... Temos aqui o stand, não é? Como é normal, isto é um stand de carros, portanto, temos o... Temos o stand é ligeiramente mais, o showroom é ligeiramente mais pequeno do que o de Setúbal, porque isto é um extensor, contudo, temos todos os serviços associados, como existe no nosso polo central, que é Setúbal, temos pintura, temos mecânica geral, temos... Sim, era isso que eu ia dizer, portanto, vocês aqui também têm o serviço de oficinas na mesma, portanto, quem quiser vir fazer a reparação do carro, ou revisão, ou algum tipo de serviço queiram, podem cá passar e vir usufruindo os serviços de mecânica, depois tens a vantagem que não tiveres aqui serviços, há lá do outro lado nem Setúbal, portanto. Essa é a vantagem de um concessionário com vários pontos de venda, portanto, não ficamos aqui confinados a uma só instalação e podendo ser multimodais, digamos assim, entre auxiliar os clientes nos vários serviços e nos vários pontos. Se vocês ouvirem aqui um barulhete ou outro fundo, é que estão aqui a descarregar material atrás, mas... Mas agora, continuando na conversa de oficina, eu vi no vosso site há uma campanha-zita qualquer, não é? Para quem vier há uma campanha-zita. Neste momento temos uma campanha ativa com oferta de 50€ de desconto imediato para as visitas, curiosamente vamos fazer sair hoje uma campanha à nossa base de dados via WhatsApp, que vai receber uma call automática, para nos dar a conhecer e também a campanha. Portanto, sim. E esses 50€ são 50€ em que? No global. Por exemplo, o atual cliente do Skoda cá queira vir fazer uma revisão... É 50€ direto, sim. Tem 50€ direto. 50€ direto. E eu puxei a parte das oficinas também para falar nisso, porque eu sei que quem está desse lado, coisa está curta para todos, quem quiser cá vir, pode aproveitar os serviços da oficina, fazer uma revisão para todas as coisas, tem 50€... Uma revisão, um serviço que não seja o conceito da revisão, que seja outro serviço... Sim, uma avaria... Uma avaria, uma reparação de uma outra coisa qualquer, os 50€ estão... Ou então, simplesmente, se quiserem cá ver com vocês as novidades da Skoda e beber um cafezinho, também estejam à vontade de ter até máquina de café, isso para mim é daquelas coisas que é imprescindível. Assim que entrei, acreditei ou não, assim que entrei aqui foi o primeiro sítio onde eu fui, uma máquina de café. Bom, olha, deixando de brincadeiras, tu estás aqui, temos aqui um pessoal novo, eu já vos vou apresentar aqui alguns dos vendedores e das caras daqui também... Ou se está a ficar do sítio. Expectativas? As expectativas são altas, sempre, só assim podemos ir... Claro, sempre pensar alto. Pegando nas expectativas, e é por isso, temos aqui a nossa administração que investiu muito forte, portanto, a pensar precisamente nas expectativas. As expectativas é crescermos o dobro daquilo que nós já tínhamos crescido, não é? Temos uma notoriedade maior e fazer crescer a marca nesta região que estava muito desprotegida desde 2015. Nós abraçámos o projeto em 2017, como é sabido, em Setúbal, mas desde 2015 que a marca não tinha representação nesta... Nesta zona. Portanto, em toda a margem sul, pelo menos até à nossa zona de Setúbal. E por isso chegámos, ou regressámos, digamos assim, a esta zona que também é característica secórdia. Existem aqui imensos clientes fidelizados. Olha, e diz-me uma coisa, a nível de eventos para o cliente, vocês estão a pensar... Sim. Há aí planeado o chamado dia do cliente... Não temos isso ainda muito projetado, porque aquela parte chata, que para os clientes também tem sido muito chata, que é o não haver um carro para entrega, o não haver um carro para poder comprar, para nós é ainda muito mais chato, porque vivemos dos automóveis, não os termos, é a mesma coisa que estarmos despidos. Mas isso já está a ir... A Skoda já está a ir resolvendo isso. O Ricardo depois vai passar aí umas imagens, ou uns frames de vídeo. Felizmente, o nosso showroom comporta um layout de 5 carros aqui, e nós temos K4. Portanto, a coisa está em Setúbal, nós comportamos 7. E mesmo a Skoda, a nível de entrega, já está a ir começando... As coisas estão a ir entrando novamente... Não na normalidade, mas numa regularidade crescenda. Mas, concretamente, não temos ainda nada projetado. Nós, isso também é um investimento, claro que o cliente é o nosso principal foco, mas queríamos estar perto noutras ocasiões dos clientes em alguns eventos que nós estamos aqui a preparar como estratégia de comunicação, e é por aí que vamos para já pensar. Não está descartado ainda durante este ano poder haver uma situação dessas. Um dia do cliente. Um dia do cliente. Até porque isso também é um bocadinho, digamos, estruturado ou orientado pela marca, ou dia do cliente, porque no passado havia, a nível nacional, o dia do cliente Skoda, em que o cliente levava o seu carrinho lavado, fazíamos um check-up, podíamos... Num sábado de manhã isso acontecia. Depois passámos por uma coisa diferente. Como tu bem sabes, o Skoda Family Fun Park. Tivemos o Skoda Family Fun Park. Que tinha um projeto há cinco anos e que, infelizmente, ao terceiro ano, foi obrigado a ficar confinado também. Caso do Covid. E agora continuamos com o projeto. Não está extinto, mas está na gaveta. Portanto, o gabinete de marketing e de eventos da marca está a trabalhar nisso. É uma coisa que eu gostaria de voltar a participar. Sim, sim. Eu, por acaso, também gostava que a Skoda tornasse a fazer isso. Esses eventos para as famílias... Para quem nos está a ver e, de repente, não sabe o que é este conceito do Skoda Family Fun Park, pode pesquisar no YouTube facilmente. Há muitos vídeos. Há um vídeo, sim, não. E há o vídeo que a gente fez em Setúbal. Sim, fizemos, mas a marca também promovia. Mas a marca também fez mais, sim. Isso era daqueles eventos que era giro que tornarem a fazer. Era giro. O próprio nome dizia tudo. Portanto, Skoda Family Fun Park. Aqueles eventos para a família eram engraçados. Giríssimo. Muito, muito, muito dinâmico. Eram dois dias muito bem passados. Sim, sim. Descontraídos do propósito de vender um veículo automóvel ao cliente. Portanto, basicamente aquilo era para a família das famílias de Skoda. Era, era. E eram eventos engraçados. Muito giro. Olha, aqui há mais algum ponto que queiras destacar? Já falámos nas oficinas, já falámos no showroom. A importância desta expansão para as emóveis. A importância da presença da marca nesta região e a importância da nossa presença enquanto concessionário para aquilo que é o nosso crescimento. O resto é continuar a trabalhar sempre em prol do cliente. Temos sempre, temos bons feedbacks, boas pontuações. É isso que nos move. É satisfazer o cliente. É sempre difícil satisfazer toda a gente. A 100%. Ah, claro. É sempre difícil. Mas estamos cá. Aqui, se cá vierem, vocês vão ver pelos frames. Podem vir já cá ver. Tem aqui, neste showroom, tem aqui neste momento. São três karoks, pelo aquilo que eu vejo aqui. O karok dos novos. E eu vou também, provavelmente, gravar já a seguir. Vocês é que não vêem. Mas eu vou gravar a seguir aqui um test drive com o Skoda karok com o novo. Mas podem vir até cá e vir espreitar o novo Skoda. Agora, vou envergonhar o resto da malta que está ali, que eles ainda não apareceram em nenhum dos vídeos e vão se apresentar. Bora. Bora. Bora lá. Eu vou envergonhar aqui o pessoal que está aqui a trabalhar. Eles são novos e ainda nunca apareceram aqui nos vídeos. Olha, quando vocês chegarem aqui à Zema Balmada, uma das primeiras caras que vocês vão encontrar é esta cara sorridente que está aqui. E com a personal. Conta-me. Daniel. Daniel Lopes. Daniel Lopes. És um dos vendedores aqui, não é? Sim. Pronto. Então faz lá uma breve apresentação para quem está lá em casa. Sou Daniel Lopes. Sou comercial aqui na Zemul. Zemul. Reparem no detalhe da pormenora. Eu digo sempre Zemul. Eu também dizia. Inicialmente também dizia Zemul. Mas... É Zemul. Pronto. Então está bem. Temos de dar aqui o sotaque da zona. Temos de dar aqui também o sotaque da zona. Olha, tem estado a gostar da experiência aqui na Zemul? Sim. Zemul. Pronto. Sim senhor. É uma excelente equipa. Boas pessoas, bons profissionais. Têm uma boa mentalidade muito interessante. É um crescer com sustentabilidade. Tem... Tem um princípio que me agrada muito. Pronto. As coisas estão a dizer mais. Não é porque o chefe não vê estes vídeos. Não. Preocupes. Não te preocupes. Ora bem. Outra das caras que vocês vão encontrar. Vai aparecer aqui o seguinte. Que é quando cá vierem. Aqui trazer o carro para vir às oficinas. Corrige-me se eu estiver errado. É, não é? Portanto. Quando quiserem cá vir. A cara que vocês vão encontrar aqui na recepção de serviço. É aqui este cara amigo. Viva. O meu nome é Gonçalo. Estou aqui por parte da... Faço parte da equipa da Zemul. Zemul também. Também. Eles aqui também já sabem Zemul. Sou eu único. Digo Zemul. Depende do sotaque. É sotaque. Nós não brincamos com isso. E dizemos sempre Zemul. Porque é a formação que nós temos. Pronto. E se necessitarem de fazer uma marcação para manutenção. Ou até mesmo nos esclarecer alguma dúvida. Diagnóstico ou assim. Podem sempre ir ter comigo. Ou para o número que se encontra. Que é exatamente o que tu vais dizer agora. Se soubeste de cor. Não. Não sei de cor ainda. Sabes. Pronto. Eu ponho aqui por baixo. Eu ponho aqui por baixo. Há relativamente pouco tempo. Mas pronto. Dúvidas com a vossa viatura. Ou até mesmo uma questão de peças. Se precisarem de peças. Também sou o responsável aqui do setor das peças. E pronto. E pronto. Sempre aqui depois. Receber com um sorriso na cara. Claramente. Podem sempre encontrar neste posto. Pronto. Então está bem. Depois já vamos mostrar aqui o resto das peças. Bem. Isto aqui como extra. Como extra. Vou-vos mostrar aqui uma super. Que o motor de uma super. Se ninguém viu. Olha. Estou a aproveitar que ela está aqui no elevador. O André ali ao fundo. Sempre para o telefone. Escangalhar os vídeos a um gajo. E agora. Estamos a falar de mecânica. Vamos conhecer aqui o homem que está aqui no momento na mecânica. Está ali a pôr as louvas. Eu disse isto em óbvio. Mas eu vou deixar no vídeo. Vamos todos acreditar que ele com este casaco creme que está na oficina. Ele foi vestido de propósito para aparecer no vídeo. Olha. Conta lá então. As pessoas que envierem aqui à oficina da Zimove. Aqui em Almada. Quem é que vão encontrar aqui? Conta lá. Fala lá um bocadinho. Vou encontrar-me a mim. Eu sou o Rui. Rui. Sim. Estás aqui entretido com uma super que eu estou aqui a ver. Sim. Aqui uma super. Esta. Isto foi o quê? Esbardalhou-se de frente. O radiador. São sinistros que apareceu aqui. Que deu-lhe. Ainda lhe deu aqui uma valente de cacetada. Isto. Tira partido e põe novo. Pronto. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Olha. Portanto. Quem vier aqui. O Rui também não é de muitas. Não é de muitas palavras. Mas pronto. Mas eu vou. Eu vou já deixar. Eu vou também já deixá-lo. Portanto. Se vierem aqui às oficinas. É ele que vão poder aqui encontrar. E é ele que vão confiar o vosso carro. E pronto. Olha. Pelo menos aqui a Superb. Ele já desmontou toda. Sabe desmontar depois o resto. Que as peças novas. Não sabes? Pronto. Isto é tipo Lego. Para quem jogou a Car Mechanic Simulator. É parecido. 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 Obrigado.